Vai começar o maior Natal gratuito do Brasil. Quem conta os detalhes para a gente é a Carla Dudas, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, a todos que acompanham o Paraná em Pauta. O clima natalino já começa esta semana aqui no Paraná com a estreia do Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais 2024, na próxima sexta-feira, dia 22 de novembro. A programação promete emocionar moradores e visitantes e a expectativa é atrair mais de 300 mil turistas na capital paranaense e encantar mais de 2 milhões de pessoas até o dia 6 de janeiro. Serão mais de 180 apresentações artísticas, além de atrações como show de drones, roda gigante e carrossel. O evento é responsável por movimentar mais de 100 milhões na economia local, com impacto no turismo, hospedagem e gastronomia. Outras cidades do Paraná também se preparam para celebrar o Natal com programações especiais apoiadas pela Secretaria do Turismo e pelo Viagem Paraná, levando o clima festivo para todo o Estado. Confira mais detalhes no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até a próxima!